Olá, crianças e gatinhas! Tudo bem? Com vocês? Hoje a gente vai gravar o vlog, só estou com minha mãe é... E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Gente, viemos... Cadê a tua, Sofia? Você desapareceu! Ô, meu Deus! Gente, ela sumiu aqui, gente. Estou aqui me apresentando e a Sofia some, gente. Gente, eu sumi. Peraí que eu voltei. Como assim? Ó, vou falar de novo. Estamos aqui hoje pra gravar esse jogo aqui. Olha ali atrás, do Homem da Janela, gente. Do Homem da Janela, gente. Ele tá ali atrás, ali, ó. Nossa, ele tá olhando pra gente. Tá doido pra pegar a gente. Gente, ele é doido e ele fica se tornando a gente. Sim, pela janela. Isso aí, gente. Por isso que ele é o Homem da Janela. Então, vamos passar o Homem, mãe? Sofia, vamos, mas olha isso aqui também. Olha esse monstro aqui. Ah, esse é o monstro lá do Black Room. Ah, é verdade, gente. Tá cheio de monstro aqui esse mato. Meu Deus do céu. Então, vamos escapar, gente. Escapar não. Vamos passar. É. Mas antes, deixa o seu like, like to me. É isso aí, gente. Deixa o like aí pra gente escapar. Escapar não, gente. Passar o Homem. É, escapar não. A gente vai só passar o Homem. É. Ô, deixa eu sair. Agora deu pra passar. Ai, meu Deus. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como é que ele parou aqui em cima? Mãe! Socorro! Ai, mãe! Gente. Que isso? Olha aqui. Bugou, gente. Ele tá bugado ali, ó. Ai, meu Deus. Ele tá atrapalhando as pessoas ali a passar. É, gente. Quem tá no início? Olha ali. Vamos lá, então, gente. Bora. Vamos. Vem chegar pro Merganha. Vamos lá. Ó, vamos fazer um desafio, Sofia? Quem chegar primeiro... Deixa eu ver aonde. Ah, o quê? Ah, no final. Quem chegar primeiro no final ganha 100 Robux. 100 Robux? 100. Mas você já tem Robux. Então, mãe, você me dá 100 Robux. Ai, não! Se eu ganhar, você me dá 100. Se você ganhar, eu te dou 100. Tá, então... Pode ser? Pode ser. Combinado. Tá bom, eu já tô indo. Pera aí. Eu não vou esperar, não. Eu quero ganhar 100 Robux. Calma, mãe, tem que falar um, dois, três. Não, já. Tá bom, vamos falar um, dois, três, gente. Pra ver quem ganha. Calma, calma. Um, dois, três, vai. Pronto, gente, tá valendo. Pessoal de casa, vocês estão torcendo pra quem? Pra Sofia, hashtag Sofia ou hashtag mamãe? Mamãe. Eu tô torcendo pra mamãe. Eu tô torcendo pra mim mesmo, gente. É lógico, né, gente? Vamos torcer pra gente mesmo, né? Eu tô na frente. Eu tô na frente, mãe. Não, gente, eu tô na frente. Eu estou na frente. Olha a minha câmera. Eu sou a mais rápida daqui. Mentira. Sofia, olha pra trás. Não vou olhar, mãe. Eu não vou cair nessa. O homem da janela tá vindo atrás? Eu não vou, mãe. Aí, vem aí, mãe. Ah, não, gente. Isso não vale. Você vai ter que me dar seu Robux, hein? A Sofia me empurrou, gente. Oi, tem como eu não empurrar, mãe? Sim, a Sofia passou aqui igual um flash e me empurrou. Oxe, não tem como eu nem empurrar, mãe. Isso não vale. Olha, mãe. Olha, olha. O pessoal de casa viu, viu? Mas, mãe, eu vi você morrendo. Eu não empurrei. Ó, Sofia, espera um pouquinho que eu vou te contar um segredo. Não, mãe. Eu não vou. Eu não vou esse aqui. Eu te dou Robux, né? Eu quero sem Robux, gente. Sem Robux, mãe? Meu Deus. O que que dá pra comprar com sem Robux? Dá pra comprar acessório, é... Ah, o que mais? Coisas do jogo. Ah, eu quero, gente. Eu quero comprar bastante coisa. Ah, não, mãe. Pelo amor de Deus. Eu não vou, gente. Sofia, eu vou acertar você, mãe. Muito tempo. Ó, Sofia, seu pai pediu pra te contar um segredo. Vem cá. Oi? Seu pai pediu pra te contar um segredo. Mas ele falou que não tinha nenhum segredo. Vem cá, aqui, ó. Espera, mamãe. Gente, olha isso, gente. Olha, ela tá ali, ó. Eu tô quase chegando, hein? Eu, mãe, eu tô quase chegando no final. Mãe, nossa, eu vou até muito ainda. Eu tô pensando aqui, o que que eu vou comprar com sem Robux? Eu também tô pensando. Se eu ganhar. Pessoal de casa, o que vocês comprariam com sem Robux? Eu compraria coisas do jogo. Ah, gente. Com de Robux. Eu acho que eu compraria uma roupinha nova também. Eu compraria uma roupinha nova ou mudaria meu cabelo. Minha Deus, quase caí. Eu não quero que minha mãe... Eu não quero que minha mãe passe aqui. Eu não quero dar Robux pra ela. Você quer ganhar, né, Sofia? Isso aí, mãe. Ai, gente. Eu tô quase perto de você, hein? Ai, mãe. Mas dessa vez você vai ter que me dar. Ai, gente. A Sofia quer sem Robux. Gente, eu quero sem Robux pra mim. É comprar minhas coisas, né, mãe? Vai comprar o que, Sofia? Roupas novas. Roupas? O que mais? É fazer avatar. Ah, vai comprar cabelo também? Ai, gente, ela caiu. Ela morreu. Vai, vai, mãe. Não, não, não. Vai, socorro. Vai, vai, vai. Eu tô perto de você, hein? Aqui, ó. Ué, eu já vou. Não, gente. Gente, eu falei com vocês que ela ia morrer ali, gente. Ah, gente. Ixi, Maria. O quê? O homem da janela chegou? Não. Gente do céu. Uma parte aqui, mãe. Olha aí. O homem da janela tá de olho na gente. Mãe do céu. Ai, Sofia, eu tô agarrada aqui. Você tá agarrada, mas já passei aqui há muito tempo. Me espera, gente. Eu não pude esperar. É injusto. Ó, mãe, você fala que eu desapareço. Era só pra passar? Mãe, é só você passar com calma. Mas eu tô calma, gente. Eu tô super calma. É só você passar no meio. Morri de novo. Mãe, é só você passar no meio. Ai, gente. Entendi. Eu já atendi. É só você não encostar muito, entendeu? Tá bom. Consegui. Conseguiu? Consegui, gente. Pronto. Aliás, aonde você tá? Não, mãe, já tô. Ai, me espera, gente. Tá lá de Santa Catarina, já. Mãe, você já voltou. Mãe, você já voltou. Ah, eu sabia que eu tava fazendo uma coisa errada, gente. Mãe, eu já tô lá em Santa Catarina. Ai, meu Deus. E eu tô no Japão ainda. Ah, não, gente. Vai, mãe. Se você estiver perto de mim, eu já vou passando. Ó, tô indo. Opa, já tá indo? Então eu também vou. Sofia, você não quer tomar uma água? Não. Ah, mãe. Você quer? Parar um pouquinho. Não, mãe. Não quero. Fazer um lanche. Mãe, usa minha técnica. Qual? Ah, vai passar o seu bichinho. Por que você não fala pra mim qual que é? Eu acho que eu acabei de falar. Qual que é, gente? Porque eu não vou falar muito. Aí fica fácil, né? Uai, me ajuda, né, Sofia? Mãe, mas aí fica fácil, né? Ó, é verde, né? Azul. Não, não. Azul. Não, não. Qual que é o outro? Vermelho. Vermelho. E os sinais. Ai, gente. Eu acho que é verde. Tem certeza? Eu acho que sim. Morri, Sofia. Ah, não, gente. A Sofia me trollou. Gente, eu trolo pessoal, gente. É o último. Ó, então é verde. Ai, meu Deus do céu. Vermelho. Não, não é vermelho. Não é? Não. O que é, Sofia? Eu não sei, mãe. É azul. Ó, o primeiro é verde. Azul. Vermelho, ver... Ó, azul. Vermelho e azul? Isso. Não é. Como não? Não é azul. Ah, gente. A Sofia tá me trollando. O mamãe, você tá... Ai, mãe, que legal. Cadê tu? Espera um pouco, Sofia. Calma. Tá te esperando. Verde, azul. Vermelho. Ah, é ver... Vermelho, né? Vermelho. 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 E o outro? Eu acho que é vermelho. Eu acho que é verde, né? Mãe, eu já fui no verde. É vermelho, então? Não sei. Vermelho, gente. Consegui. Mamãe já tá indo quase atrás de mim, então... Não tô, não, Sofia. Pode me esperar um pouco. Tô longe ainda. Aham, tá longe. Ó. Ai, gente. Meu Deus. Ai, não! Tô vindo! Morri! De novo. Meu Deus, mãe. Nossa, eu achei que eu tava boa no lobby, gente. Eu tô. Não tô boa assim, não, gente. Eu tô um pouquinho, mãe. Nossa. Sofia vai ganhar 100 Robux e eu vou perder 100 Robux. Ah, gente. Olha ali o homem da janela. Cadê? Será que a gente vai ter que entrar na boca dele? Ah, não. Ah, não sei. Cruz, Creto. Ai, eu não quero perder, não. Ai, não pode pisar no preto aqui, não? Tem que ser vermelho? Não, mas é vermelho. Ai, gente, eu achei que era o contrário. Achei que tinha que pisar no preto. No vermelho. Boa, eu consegui. Tá, eu vou indo. Tá bom. Ah, meu Deus. Você não fala, né, Sofia, que essa parte aqui a gente morre? Qual parte? Essa aqui, ó. Que a gente tem que pular. Poxa, eu não sabia que você tava nessa parte, não? Morri, Sofia. Eu vou chegar nessa parte na outra parte. Meu Deus. Qual que é aqui? Ai, minha filha, eu nem lembro mais. Ó, é vermelho. Vermelho, é... Eu achei... É... Verde. Verde. É amarelo. Não, não tem amarelo aqui. É vermelho e azul. 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 É azul, azul. Amarelo, amarelo. Amarelo. Não é amarelo. Ah, é verde. Ah, agora que eu morri é verde, né, Sofia? Eu esqueci. Vamos lá de novo, ó. Vamos. É vermelho, né? Vermelho. Verde. Verde. Azul. Verde. Azul, verde. E o outro? Você consegue pular de amarelo já? Ai, não sei. Deixa eu ver. Azul, não sei o que é isso. Boa, gente. Mãe já tá quase atrás de mim. Ela vai me ter que mudar. Não, 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 não. Boa, Sofia. Boa, isso. Continua morrendo aí. Ai, tá perto dela, gente. Não, não. Eu vou ganhar sem roubo. Ah, que é que é isso? Não, 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 não. Morri também, gente. Ah, socorro. Sofia, calma, respira. Não vai respirar, não. Gente, estamos tão perto aqui. Eu vou ganhar sem roubo. Não vai, não. Você não vai. Tchau, Sofia. Você não vai. Eu tô quase na frente, viu? Sofia, seu pai tá te chamando. Não, como? Ai, não. Ele não tá me chamando. Seu pai te chamou. Ai, morri. Meu Deus. Calma aí, Sofia. Calma. Calma, ela sai da perto de mim. Morri de novo. Sai da perto de mim. Nossa senhora, gente. Ai, meu Deus. Eu preciso sair daqui. Meu Deus, eu sou. Eu morri. Duas vezes. Morri de novo. Não. Meu Deus. Ai, vai. Cadê tu? Nossa, gente. Ela já tava na frente. E olha o homem da janela ali, gente. Cadê? Com esse sorriso de orelha a orelha. Mãe. Cruz credo. Mãe, olha. Ela tá vindo, sua mãe. Tava esperando, Sofia? Não, não, não. Tô, não. Ai, garotinho. Meu Deus. Ela tá vindo. Cuidado, Sofia. Mãe, você vai ter que me dar sem robux. Ai, gente. Eu vou ficar sem robux, gente. Isso aí, gente. Ai, socorro. Mas já, socorro. Ela já tá ali. Claro, Sofia. Eu não sou tão ruim assim também, não, gente. Tô aqui, ó. Pertinho de tu. Mas já, mãe? Já, gente. Que isso, mãe? Ó. Tô chegando. Ai, mãe. Eu já tô chegando também, mãe? Ai, essa parte aqui é difícil, gente. Tem que ter habilidade. Qual parte? Essa aqui, ó. Que parece uns pneuzinho. Ah. Oxi, já tá. Nossa Senhora. Nossa Senhora, né, Sofia? Oi, Sofia. Tô atrás de tu. Tá. Eita, nós. Eu tenho que sair daqui. Gente, ela tá ficando esperta. Ela não quer perder sem robux de jeito nenhum. Gente, eu não quero. Porque eu gasto de robux. Eu gosto de gastar robux. Ah, é? Vamos aumentar esse robux? Vamos pra 500 robux? Opa, bora. Então já vamos passar. Mentira, gente. Vamos diminuir. Vamos colocar 50 robux. 50? É. Que 50? Nossa, só isso? Só. É porque você tá ganhando, né, Sofia? Ah, não. Tem que ser 100. Tá bom, gente. Vamos continuar com 100. Ó. Nossa, ela já tá chegando mesmo, gente. Eu tenho que correr. Eu tô doida, gente. Eu tô querendo muito esse robux. Ai, ela tem que morrer ali, gente. Pra me passar ela. Não, mãe. Não vou morrer. Ô, Sofia. Ué? Eu tenho que te mostrar um negócio, Sofia. Que negócio? Um negócio? Pera aí. Eu encontrei um negócio aqui. Que negócio, mãe? Pera aí que eu vou te mostrar. Aham. Rapidinho. Eu não quero perder robux. Não, você não vai perder robux. Eu vou te mostrar. Eu só que você vai mostrar na fritinha. Lógico que não. Vou te mostrar, Sofia. Aham. Espera só um minutinho. É só um minutinho. Já chega aí. Pera aí, Sofia. Que negócio. Espera só um pouquinho. Que negócio. Não sobe, Sofia. Eu tô subindo. Calma. Sofia, desce. Vou te mostrar um negócio. Você tá vindo. Ai, morri de novo. Alguns momentos depois. Cheguei aqui em cima. Chegar? Eu já tava chegando. Tô chegando. Eu vou ganhar, Sofia. Eu que vou ganhar, mamãe. Ai, meu Deus. Socorro, gente. Cheguei. Cheguei aqui. Sofia, espera, Sofia. Eu não falei com você que eu ia contar um negócio? Ah, é verdade. Mas esperar. Calma aí. Ai, Sofia. Morri de novo. Ixi, mamãe. Meu Deus, gente. A Sofia nem quer saber o que eu tenho pra contar pra ela. Oh, eu não sei. Ai, meu Deus. Morri de novo. Meu Deus, você tá morrendo demais, hein. Meu Deus do céu, gente. Morri de novo. Morri de novo. Ai, ai. Tô chegando. Vai, vai, vai. Cheguei, cheguei. Cheguei. Nossa, que bicho feio, gente. Que negócio você ia contar? Olha aqui. Agora você quer saber o que eu quero contar? Ah, é, ué. Tô curiosa. Meu Deus, gente. Não tenho nada pra contar. Só sei que eu tô chegando primeiro. Não, não, não. Tô chegando, gente. Cheguei. Ah, gente. Chegamos juntas, na verdade, Sofia. Ah, gente. Chegamos juntas. Ninguém ganhou Robux. Ninguém ganhou. Nem eu e não é Sofia, gente. Não. Chegamos juntas aqui. Olha aqui, mãe. Tem uns... Ah, aquele negócio lá que a gente faz o desafio. Ah, velocidade, gente. É. Olha lá. Nossa senhora. Meu Deus. Ai, meu Deus. Como é que faz pra tirar? Oi? Como é que faz pra tirar? É só passar tudo? Não, só você vir aqui, ó. Nesse speed normal. Ah, bom, gente. Ó, vou pegar uma coroa. Olha, virei um anjinho. Eu virei um anjinho do mal. Meu Deus. Que isso? Olha, tem outras coisas aqui também. Tem uma gorra pra gente balançar aqui. O que é isso, mãe? Meu Deus. O que é isso, mãe? Eu tô sentada no balanço. Você tá balançando em pé, mãe. Você tá balançando em pé. Gente, eu tô flutuando. Eu sou um anjinho, né, gente? É claro. E se eu colocasse também? Será que eu vou flutuar? Não sei, Sofia. Tenta. Não. Não, gente. Nossa, coitada. Aqui dá pra gente dançar aqui, ó. Tenta. Ó, vamos dançar, gente. Vamos dançar aqui. Ai, meu Deus. Ó. Tá tendo uma festinha aqui, gente. Ai, meu Deus. Vamos dançar. Vamos dançar. Ah, peraí. Aqui, ó. Peraí. Cadê o emote? Aê. Dá pra colorir também, gente. Ai, mãe. Acho que nesse aí não. Ah, não, gente. Não é de colorir, não. Ah, isso aqui, mãe. Ah, eu tenho uma... Olha isso. O que é isso, mãe? São bolas. Sabe? Deixa eu ver. Deixa eu pegar isso aqui. Olha, não sei pra que serve. Uau. É pra subir em cima. Meu Deus, gente. Aqui, mãe, ó. Pronto. Ai, socorro. Ai, gente. Ai, não gostei. Não gostei, gente. Ah, mãe. Aqui, ó. De colorir. Você falou. É o branquinho. Ah, dá pra ficar branco. Igual o manjinho. Ó, fiquei branca. Ó, minha perna. Oxi. Olha aqui, mãe. Por que é que eu colorei a minha outra perna? Agora foi, gente. Peraí. Isso aqui, mãe. Metade negro, metade branco. É metade... Ah, olha a Sofia aqui, ó. Dá pra gente ficar aqui relaxando. Olha isso, gente. Aqui tem um parquinho que a gente pode escorregar e subir nele. Sim, gente. Subir e escorregar. Não sei. Dá pra escorregar aqui, ó. Nossa, é bem lento. Ai, gente. Resetei. Resetei. Acho que eu vou colocar um chapéu branco. Ai, eu gostei do anjinho. Vou continuar com ele. Eu vou continuar com a chacãozinha. Ah, tem neon também aqui, gente. Mas esse é do mal. Ah, mas fica preto. Não gostei. Eu prefiro esse aqui, ó. Eu prefiro esse aqui. Boa, gente. Olha como estamos lindas aqui de anjinho. Isso aí. Eu, pelo menos, estou de anjinho. A Sofia está metade e metade aqui, gente. E, pessoal de casa, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like, se inscrevam no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Isso aí. E até o seu canal, se eu gostei. E até o seu anjinho para vocês. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Mãe, o que aconteceu aí? Você caiu no chão. A bola, gente, nasceu na minha cabeça. Ah, socorro! Meu Deus, gente. Olha, a dada gente está flutuando. Tananana! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.